Prévia! Cortando. Olha que deliciosas as camadas! Vídeo completo! Primeiro, coloquei 1 egg, 1 colher de margarinita e açúcar. 4 colheres de açúcar. Depois que eu misturei tudo, vou colocar 2 colheres de toddy, aquele toddy que ganhamos, que eu mostrei. Coloquei 5 colheres de farina de trigo. Na receita que eu vi, eram para ser 3 de farina de trigo e 2 de maisena. Mas não temos maisena, então vamos fazer solamente com a farina de trigo. Estou colocando também meia xícara de leite. Acabemos leite! Olha a textura! Coloquei metade da massa na frigideira e tampem. Cá está a primeira parte da macita. Ficou meio desmilinguida porque eu tive que dar umas catucadinhas. E já coloquei a segunda parte. A segunda metade ficou mais desmilinguidinha ainda. Mas vamos montar assim mesmo. Segunda parte, primeira parte. Essa vai ficar por cima. Para a segunda parte da receita, precisaremos de margarinita, o creme de leite e o toddy. E a vibe é mexer em fogo baixo. Coloquei a calda de chocolate. É, de chocolate. Aqui, na primeira metade, ainda quente. A segunda metade, por cima. Completei colocando a calda de chocolate como cobertura também. E cá está o nosso bolo de chocolate desmilinguido de frigideira. Cortando. Olha que deliciosa as camadas. Era melhor ter pegado uns talheres. Mas a vida é feita para se lambuzar. Olha isso. Muito bom. Ficou meio desmilinguidinho, como eu já falei. Mas, é como eu sempre digo. Aparência não é essência. Ficou meio desmilinguidinho. Ficou meio desmilinguidinho. Ficou meio desmilinguidinho.